Tem sido uma experiência muito enriquecedora podermos aprender sobre diversas áreas de uma organização, todas as áreas que são necessárias neste momento para gerirmos uma empresa, uma organização. É um mestrado que está destinado a alunos que não vêm das áreas de Economia e Gestão. Temos a possibilidade de aprendermos com alunos de outras áreas, sem ser de Economia e Gestão, e podemos todos juntos oferecer muito mais valor em conjunto para o projeto final. Desta forma, estamos assim, nós mesmos, a aprender a absorver skills técnicas também, através de programas como o Global Management Challenge, que os alunos se juntam e durante alguns meses colocam o que aprenderam nos últimos meses em prática. Neste mestrado é possível nós aprendermos sobre todas as áreas de uma organização, passamos por Marketing, passamos pelas Finanças, passamos por todo o tipo de áreas que envolvem a gestão de uma organização. Podemos realizar este mestrado num regime blended também através de programas internacionais. É possível para nós também escolhermos algumas optativas que são muito benéficas daqui para a frente, como a introdução à cibersegurança, uma área que está bastante em desenvolvimento neste momento, no mundo em geral. Temos também a introdução à gestão de desenvolvimento sustentável e também fundamentos de negociação, que são disciplinas bastante enriquecedoras para o nosso percurso. No meu caso, os fundamentos de negociação, temos uma professora que é muito boa a dar as aulas, bastante cativante, gostei bastante e recomendo a disciplina aos futuros alunos. É muito enriquecedor, vim para este mestrado porque queria mudar completamente a minha área, queria sair de Biologia e entrar na área da gestão de empresas. Este mestrado deu-me muitas skills de trabalho em grupo, especialmente porque todos os meus colegas vêm de áreas diferentes. Como eu venho de Biologia, temos prótese dentárias, temos a parte social, temos muitos colegas com áreas diferentes. Para além das aulas, nós também podemos desenvolver a nossa network individual. O ISEG apresenta várias atividades extracurriculares, como a Associação de Estudantes e Programas de Voluntariado. Temos também a sorte de estarmos no centro de Lisboa, portanto há muitas atividades à volta do ISEG e estamos no coração da cidade. O ISEG tem vários programas de sustentabilidade e no nosso mestrado em Ciências Empresariais desenvolvemos bastante a parte da sustentabilidade, da interação com os outros. Nós temos projetos em que temos mesmo que ser empreendedores sociais, ou seja, temos que fazer um projeto social. Para terminar o mestrado, temos três projetos diferentes. Podemos fazer um relatório de estágio, onde trabalhamos logo numa organização e somos apoiados pelo nosso orientador e apresentamos o relatório de estágio no fim. Temos também um trabalho de projeto, onde também trabalhamos mesmo no real. Desenvolvemos todo um projeto em que fomos em prática depois e temos também sempre a orientação de um professor. E por último temos a dissertação clássica, onde fazemos um estudo com liberdade total na parte experimental e também na parte de obtenção de resultados e como é que vamos tratar esses resultados. É bastante bom para quem quer complementar as suas áreas com a gestão de empresas, para gerir, por exemplo, uma empresa na área que quer. Se vierem para o ISEG vão ser muito bem recebidos, tal como eu fui, vão ter uma experiência única. É uma faculdade no centro de Lisboa e dá-nos todos os mecanismos para enverdarmos num futuro e para termos sucesso profissionalmente e também pessoalmente.